Seja bem-vindo ao meu canal Aqui não tem comercial Só tem a minha voz que canta pra você Se inscreva já no meu canal Não perca tempo, eu sou real Chamo Roberto Sim e canto até o fim Toco guitarra sim senhor E esta aqui é a minha voz Que canta pra você Que canta até morrer Tchau Tchau Tchau